Há muito tempo participando dos eventos da Abranet, a Furukawa também está aqui na primeira conferência da Abranet em 2015. Eu estou aqui com o Cazu. Cazu, fala um pouquinho da Furukawa para a gente. Bom dia. A Furukawa é uma empresa multinacional japonesa e vem patrocinando todos os eventos da Abranet, trazendo aos associados dessa associação o que tem de mais moderno em relação à infraestrutura. Tanto de equipamentos como soluções de fibras óticas para o provimento de acesso à internet via fibra ótica, que é a necessidade atual do mercado. Mas desde 2007 a gente vem fazendo essa parceria, trazendo o que há de novo no mercado para esses associados aqui assim proverem um serviço melhor ao cliente final que sempre precisa de uma qualidade melhor de acesso à internet. Bom, eu sei que a Furukawa está há 40 anos no Brasil, né? Isso, há 40 anos no Brasil e há 140 anos no Japão, né? Então é uma marca forte, é um segmento que a gente acredita muito, né? E vamos continuar investindo na infraestrutura de soluções de fibra ótica no mercado. O que é para vocês? Qual é a importância dessa parceria com a Abranet? A importância é que a gente consegue, num único evento, mostrar aos associados de uma associação que tem uma abrangência nacional o que a gente está trazendo de melhor e novidade do mercado, que traga a eles uma redução de custos na parte de operação de serviços e uma maneira também de conhecer pessoalmente os nossos clientes, que como a gente não tem a disponibilidade de visitá-los porque há abrangência nacional, né? Então é uma oportunidade para a gente bater um papo legal também com os clientes finais também aqui. Que bacana. Agora me fala uma coisa, vocês têm alguma novidade ainda para 2015? Tem bastante. As novidades do primeiro semestre a gente já está apresentando. Vamos fazer uma palestra amanhã mostrando novidades de cabo, soluções conectorizadas, mas para o segundo semestre também, mais especificamente ali na Futuricon, que a Abranet também vai estar patrocinando ali também, a gente se encontra lá também. É isso aí, muito obrigado então e um bom evento para vocês. Muito obrigado.